com seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.695, de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que altera a Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, a fim de prever que o sistema de ensino do Estado aborde, na educação básica, conteúdos e materiais didáticos que informem a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. Indago a relatora, a deputada Marli Ribeiro, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, deputada Marli. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.695, barra 2021. Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em EPEV altera a Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, a fim de prever que o sistema de ensino do Estado aborte, na educação básica, conteúdos e materiais didáticos que informem sobre a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. A proposição foi distribuída inicialmente às Comissões de Constituição, Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia. Decisão da presidência, no dia 2 de agosto de 2023, determinou a distribuição da matéria também à Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado no artigo 102, 9, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise tem por finalidade alterar a lei nº 11.405, de 1994, que trata da política estadual de desenvolvimento agrícola para que materiais didáticos e demais instrumentos pedagógicos adotados do sistema estadual de ensino abordem na educação básica a relevância da atividade agropecuária de Minas Gerais do Brasil. Segundo a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, estabelece, em seu artigo 26, que os currículos da educação básica devem ter uma base comum de âmbito nacional a ser complementada por uma parte diversificada em referência às peculiaridades regionais e locais, pelos sistemas e pelas unidades de ensino. Do exercício dessa flexibilidade, é que haveria a possibilidade de suplementação dos currículos, desde que respeitado este carácter regional, o local da temática a ser abordada, o que não se aplicaria a conhecimento de agropecuária que tem natureza universal. Por outro lado, a comissão considerou que os órgãos integrantes da política de desenvolvimento agrícola poderiam colaborar com o sistema estadual de educação para a elaboração de materiais didáticos relacionados à característica da atividade agropecuária de Minas Gerais. Também entendeu que, entre os objetivos da política de desenvolvimento agrícola, pode haver cooperação com o sistema estadual de educação para a garantia da oferta de cursos e atividades para a formação, qualificação profissional, elevação da escolaridade e outras ações educacionais que desenvolvam autonomia, atitudes empreendedoras, inclusão social e produtiva da população do campo, considerando as vocações regionais e necessidades do mundo do trabalho. Ainda observou que seria pertinente a inclusão da educação entre as políticas que devem ser integradas à política de desenvolvimento agrícola. Por essas razões, apresentou o subjetivo número 1. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia concordou com as colocações da comissão antecedente. Acrescentou que, com o fundamento na Base Nacional Comum Curricular BNCC, o Estado instituiu o currículo relevante referência de Minas Gerais para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. As instituições de ensino mineiras, a partir desses referenciais, devem exercer sua autonomia pedagógica nos termos de que preconiza a Lei Federal nº 9.394, de 20 de 12 de 1996, Lei de Diretriz e Bases da Educação, LDB, e definir currículo escolar coerente com a realidade local e da comunidade do entorno. Desse modo, na sua forma original, a proposição não se adequaria às normas vigentes do que se refere à política de educação. Em face dos argumentos jurídicos e legais que impediriam o prosseguimento da matéria, em sua versão original, a apresentou o subjetivo nº 2. Este novo texto ainda buscou incorporar o conteúdo da sugestão de emenda de autoria coletiva dos deputados Charles Santos, doutor Jean Freire e Cristiano da Silveira, proposta durante a tramitação da matéria na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nela, os autores acrescentaram a importância da agricultura familiar ao escopo da proposição. De parte dessa Comissão de Agropecuária e Agroindústria, entendemos que a comissão precedente propôs solução técnica que altera substancialmente o objetivo original do projeto, ao direcionar na prática, para ser aplicado nas escolas de família agrícola. Essas unidades de ensino, não frequentadas por quem já valoriza e reconhece a importância da atividade agropecuária, o que limitaria o alcance da proposição original, que pretende sensibilizar a população escolar em geral sobre esse tema. Nesse tocante, o autor da matéria justifica a apresentação à sua proposta sobre o argumento de que os conteúdos e os materiais didáticos amplamente utilizados na educação básica não têm sido atualizados em relação à importância da agropecuária para o Estado e o país e tratam o tema, na grande maioria das vezes, de forma negativa, entre aspas, escravização nos higienos e até pejorativa, entre aspas, o agricultor é relatado como caipira ignorante. Criando uma imagem prejudicial e errônea do produtor rural, dos produtos brasileiros. Segundo ele, é recorrente no material didático a ideia equivocada de que a competitividade do agronegócio resulta da exploração da mão de obra, dos maus-tratos aos animais, da destruição dos recursos naturais. Na sua visão do autor, é preciso rever essas premissas, além de apresentar aos estudantes mineiros os fatos positivos, as virtudes da agropecuária brasileira, o relato e análise objetiva da sua realidade. Desta forma, apresentamos o substitutivo número 3 ao final desse parecer, para corrigir os problemas verificados pelas comissões antecedentes, porém mantendo o foco nos objetivos do projeto. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2695-2021, do primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, a seguir redigido. Substitutivo número 3. Altera a lei 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola para aperfeiçoar a cooperação entre a política de desenvolvimento agrícola e o sistema estadual de educação. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, no artigo 1º, inciso 9º, no artigo 3º da lei 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, inciso 4º. Eliminar distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da agropecuária, cooperar com o sistema estadual de educação na disseminação de informações e elaboração de materiais didáticos sobre a atividade agropecuária no Estado, incluindo suas virtudes e vantagens históricas e atuais. Sala das Comissões. Hoje é 24? 24 de abril. Relatora Marli Ribeiro, deputada. Parabéns pelo parecer de vossa excelência. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra, o deputado coronel Henrique. Presado presidente, deputado Raul Belém, presada relatora, colega de partido, deputada Marli Ribeiro, presado deputado, doutor Maurício. 2021. São exatos três anos que eu apresentei esse projeto de lei e, depois de uma salutar e longa tramitação nessa casa, em que o projeto foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação, e, agora, com esse parecer, que eu agradeço à deputada Marli Ribeiro, para que nós possamos fazer justiça ao nosso produtor rural. Para que nós possamos fazer justiça à história de Minas Gerais. Para que nós possamos fazer justiça àqueles que hoje são a locomotiva propulsora da nossa economia brasileira, que é aquele que trabalha no campo. E nada mais justo do que, pela educação, nas nossas escolas, nós temos que ter esse olhar atento aos nossos livros didáticos, ao material didático, e, principalmente, à mentalidade do nosso professor, que deve ter acesso a informações modernas, entendendo que, daquelas crianças que recebem essa informação, depende o futuro da nossa produção. Se o filho do produtor não se orgulhar daquilo que o pai faz, que o avô fez, ele não vai querer continuar na atividade. A sucessão rural, ela é muito importante, e nós não podemos abdicar dessa vocação agrícola. E, pela educação, nós vamos transmitir a verdade. E, quando nós falamos de verdade, doutor Maurício, na agropecuária, a verdade que os números não deixam mentir. Nós temos hoje, no Brasil, a produção agropecuária mais sustentável do mundo. Nós sabemos e fomos testemunhas aqui, eu cito aqui o doutor Maurício, porque ele foi um defensor ferrenho do que o presidente, contra o que o presidente da Apex fez na Europa, ao falar mal da nossa produção agropecuária, impactando diretamente a nossa capacidade de exportação. Então, todo esse arcabouço ideológico que o nosso agronegócio está submetido, deputada Marli Ribeiro, eu falo que é a gênese desse projeto. Nós precisamos educar as nossas crianças, transmitindo a verdade. E a verdade são os números que a agropecuária nacional apresentam. E, principalmente, o deputado Raul Belen, que acompanhou, desde o ano passado, essa nossa solicitação para que esse projeto pudesse transitar, transitar, nós temos que levar essa informação para as crianças que vivem nos grandes centros. O produtor rural, o seu filho, ele deve se orgulhar, ele deve querer voltar, mas também o filho daquele que nunca pisou numa propriedade rural tem que conhecer a verdade, porque ele vai ser um formador de opinião no futuro, ele faz parte do mercado consumidor, e nós não podemos ter essas distorções de pessoas que não sabem nada sobre a produção agropecuária brasileira, que são impactadas por informações vindas, muitas vezes, manipuladas do exterior, que se interessam em diminuir o valor do nosso produto. Nós já não somos mais o país do futuro. O Brasil é uma realidade hoje como um dos maiores exportadores, produtores de alimento do mundo. Nós, há 50 anos atrás, quando a empresa brasileira de pesquisa agropecuária foi fundada, a Embrapa, nós éramos importadores de alimentos. E nesse investimento em ciência, tecnologia, informação, permitindo que os nossos pesquisadores fossem se capacitar no exterior, que foi um dos fundamentos da criação da Embrapa, essa internacionalização, permitindo essa busca da tecnologia e a criação da tecnologia própria. Jamais, quando falamos de agronegócio, não podemos nos esquecer do eterno ministro Alisson Paulinelli, que foi uma das cabeças pensantes que teve essa visão há 50 anos atrás, permitindo que hoje tivéssemos tecnologia própria, que hoje o nosso Cerrado, lá do nosso noroeste de Minas, lá de Paracatu, deputada Marli Ribeiro, hoje o Cerrado, que antes era improdutivo, hoje com ciência, tecnologia, correção de solo, sistemas de irrigação, hoje nós temos lá um celeiro do Brasil, um celeiro de Minas Gerais. Isso tudo através da educação. Então, esse projeto busca justamente isso, alterar lá a política estadual de desenvolvimento agrícola, colocando ela em íntimo contato com a política educacional. Nós não podemos nos esquecer que essas estruturas organizacionais, quando o homem organizou a sociedade, quando o governo se organizou em secretaria de educação, em secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento, foi justamente para organizar, mas esses entes precisam trabalhar em conjunto. e aqui eu coloco um destaque para a nossa EMATER, que tem esse papel de levar o conhecimento para o nosso produtor rural, o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que tem um projeto muito bom lá, que é o projeto Sanitarista Mirim, que leva educação para as escolas, temos a EPAMIG, que é responsável pela produção da pesquisa aplicada em Minas Gerais. Então, todos esses conhecimentos que estão dentro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as suas vinculadas não podem ficar restritos à secretaria. Precisa ter, via secretaria de educação, o seu canal de comunicação com a base da nossa sociedade, que são os nossos jovens na escola. Então, esse projeto, às vezes, uma lei na frieza do papel, ele é só o início. de uma cobrança que nós todos deveremos fazer. Eu falo que, independente da lei, é um senso comum que essa educação das nossas crianças deve ser fomentada e alimentada por aqueles que produzem o conhecimento verdadeiro que é a nossa Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portanto, eu encaminho o voto, sim, a esse projeto de lei, mais uma vez, agradecendo a deputada Marli Ribeiro, que entendeu justamente os objetivos nesse relatório em que coloca essa ampliação do conhecimento para toda a rede estadual, e não somente restrito àquelas escolas de família agrícola, aquelas escolas que já dominam esse conhecimento. Nós precisamos levar esse conhecimento para as grandes cidades, e eu sempre falo que, se a roça não planta, a cidade não janta. e, pela educação, nós vamos sensibilizar a nossa juventude, valorizando cada vez mais a nossa agropecuária. Então, encaminho, sim, ao projeto de lei número 2695 de 2021. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra a deputada Marli. Quero cumprimentar o senhor presidente Raul Belen, nosso colega e deputado o doutor Maurício, o nosso autor do projeto, o coronel Henrique, e de saber que estou muito feliz por ter sido escolhida para ser relatora desse projeto. Um projeto de uma grandeza tão grande que, para nós, essa tarde, traz uma reflexão muito forte de como está a nossa educação atual, do que nós precisamos mudar para que as nossas crianças venham a aprender, a empreender e a sobreviver, que, quando nós tratamos de um projeto desse, de uma grandeza dessa, eu fico me lembrando, presidente, quando eu era criança, eu morava na zona rural e eu era filha de um pequeno produtor. E minha mãe me ensinava a estar em volta das hortas, ensinava a gente a trabalhar com a terra, colher os frutos, levar para a cidade para comercializar o artesanato. Então, eu sou filha de um produtor rural. E nós sobrevivemos com isso. E aí eu fico pensando, hoje, as nossas crianças têm acesso somente a tecnologias, somente às telas, a computadores, e elas não sabem na prática, não sabem realmente na íntegra o que é agricultura, agroindústria. Então, esse projeto, para mim, é de um grande valor. Não só ele ser colocado na educação e as crianças terem acesso ao conteúdo, a informações, mas também quem dera as escolas pudesse. Eu já conheço escolas que já adotou esse projeto Família, Família Agrícola. Dentro da própria escola, utilizar o espaço que às vezes está ali jogado, cheio de entulhos, espaço que talvez não está sendo usado por nada, para colocar as crianças não só para aprender o conteúdo e mais para começar a praticar ali dentro, e aqueles alimentos serem usados no próprio lanche da criança. Então, a criança aprendendo a agricultura, o agronegócio, ela está aprendendo a empreender. Empreender o quê? Sobreviver, porque a gente sabe que as coisas vão ficando mais difíceis, e que o agro está sendo hoje mais do que combatido. Então, é a hora de a gente fortalecer e de a gente lutar para que as nossas escolas adotem, sim, esse ensino lá dentro, coloquem ali no currículo, coloquem ali para as crianças aprenderem, porque é algo de sobrevivência, porque como a gente sabe que a vaquinha, o leite não vem da caixinha do leite, e se a gente não plantar, a gente não come. Então, é algo criado por Deus lá no início da palavra, quando fala que Noé foi o primeiro agricultor, que ele plantou uma vinha e Deus deu a terra, foi para a gente plantar, para a gente colher. Então, é muito importante esse ensino, sabe? Eu estou muito feliz porque lá atrás eu pensava, gente, eu vou participar de uma comissão e sou pedagoga, então, nossas crianças precisam aprender mesmo na INTA, e não só aprender, mas praticar. Tomara que esse projeto seja realmente executado, seja realmente colocado em prática dentro das nossas escolas, para que a gente vire transformar as nossas crianças e essas crianças também ter um futuro abençoado, um futuro empreendedorismo, empreendedor. Obrigada, seu presidente. Muito obrigado, deputada Marli Ribeiro. Quero parabenizá-la pelo seu parecer, cumprimentar também o deputado Coronel Henrique, que é o autor do projeto. Com certeza, no que couber a nós dessa comissão, pela sensibilidade, pelo conhecimento que todos nós aqui temos nessa área, vamos estar buscando o apoio dos nossos colegas deputados, para que passem em plenário em primeiro turno, retornem rapidamente a essa comissão, e que nós possamos votar e ver sancionado esse projeto de lei que é tão importante, Minas Gerais, dar esse exemplo para o nosso país, 25% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Então, nós precisamos muito fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças tenham acesso a essa verdade, a essa realidade brasileira que nos orgulha muito. Então, mais uma vez, parabéns, Coronel Henrique, parabéns, deputada Marli, e eu espero com muita alegria que essa comissão possa estar presente no dia da aula inaugural sobre o agronegócio nas nossas escolas estaduais, se Deus quiser. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado doutor Maurício. Queria, não poderia deixar de falar sobre esse projeto também. Parabenizar aqui o Coronel Henrique pela beleza do projeto, a importância desse projeto. Realmente, as crianças de hoje estão realmente ligadas no computador, no telefone celular. E precisa ter esse intercâmbio, essa ligação entre a nossa comissão do agro, entre o pessoal do agronegócio, da agroindústria, com a escola. As crianças têm que aprender de onde vem o alimento, a importância de produzir o alimento. Precisam valorizar o produtor rural e valorizar quem põe alimento na nossa mesa, quem nos alimenta de verdade. e precisam saber que o Brasil é um celeiro do mundo. Nós alimentamos um terço do mundo. Então, Coronel Henrique, parabéns mais uma vez. Eu sou exemplo disso, eu sou uma pessoa que sou médico, graças a Deus, um médico bastante renomado, com pós-graduação, com residência médica, com graduação em outros países. Fui prefeito duas vezes, mas tem amor e não esqueço lá do meio rural de onde o meu pai me ensinou. Naquele tempo era um pouco diferente, meu pai tinha fazenda, então ele me ensinou a plantar, a colher e cuidar das plantações. Então, eu não esqueci jamais que esses conceitos estão gravados no meu subconsciente, então vou sempre dizer que eu sou um agricultor, um produtor rural, continuo trabalhando lá na fazenda, nós temos hoje uma fazenda de pecuária de corte, mas na fazenda nós plantamos também lavouras de batata e tivemos já lavouras de café, fazenda de produção de leite, então nós temos experiência e gostamos daquilo, então precisamos fazer com que os jovens de hoje, mesmo que estudem, que se formem, que tenham uma graduação forte, como graças a Deus eu tive a honra de ter, eles têm que continuar produzindo, orientando e valorizando o produtor rural, nós precisamos valorizar o agro, valorizar a produção, a criança precisa aprender o valor de uma produção rural, já disse que de outras vezes, Marli também repetiu hoje, minha sobrinha quando foi à minha fazenda passar uns dias e viu a vaca lá e a vaca tem cheiro, faz cocô, então ela não quis tomar o leite de jeito nenhum, ela queria o leite de caixinha, eu no leite de vaca não tomo, eu só tomo leite de caixinha, ela imaginou que o leite era fabricado em laboratório e vinha da caixinha e não da vaca, então realmente nós precisamos valorizar esse projeto seu coronel, parabenizar o senhor pela sua grandeza e inteligência de ter implantado e protocolado esse projeto e vamos fazer de tudo para que ele seja votado no plenário quanto antes pela importância, a importância fundamental de ligar as nossas crianças modernas de hoje na agricultura, no agronegócio, dar o valor e valorizar o nosso produtor rural. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. A presidência registra e agradece a presença dos vereadores de Romaria, Itamar Júnior, vereador Renatinho, Romaria, que é uma terra abençoada, grande produtora de café também na nossa região, e sejam sempre bem-vindos aqui nessa comissão, vereadores. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei número 4004 de 2022, no primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do cerrado e dos ecossistemas da flora e da fauna associados e da outras providências. Na qualidade de relator do projeto, passo a apresentar o seguinte requerimento. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do cerrado e dos ecossistemas, da flora e da fauna associados e da outras providências, requer a voz da excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Instituto Estadual de Florestas, à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para que opinem cada qual na sua área de competência sobre a oportunidade e importância da proposição para fins de regulação do uso do solo no domínio do bioma cerrado, bem como sobre a viabilidade técnica de aplicação dos comandos sugeridos. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovo permaneçam... Os deputados e as deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Em votação... Desculpa, perdão. Projeto de Lei nº 807 de 2023, no primeiro turno de autoria da deputada Maria Clara Marra, que confere ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. Indago ao relator deputado coronel Henrique se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra para o seu parecer, deputado coronel Henrique. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 807 de 2023. De autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposição em epígrafe confere ao município de patrocínio o título de capital estadual do café. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem o projeto a este órgão colegiado para que dele possa receber o parecer conforme dispõe o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 9 do regimento interno. Considerada a mais importante da agropecuária mineira, a cadeia produtiva do café, a barca, a produção de insumos, o maquinário agrícola, a produção de mudas, o cultivo do cafezal, a colheita e o beneficiamento do café, a indústria, o transporte, a comercialização e a exportação do produto. O Brasil se destaca internacionalmente na produção de café e Minas Gerais é historicamente o principal produtor nacional. Segundo informações compiladas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Estado respondeu em 2022 por 55% da área plantada, por 43% da produção e por 55% do valor da produção nacional de café. na economia estadual o produto é o principal item da pauta de exportações agrícolas. Em 2023 foi responsável por 14% do total de exportações do Estado. No mesmo ano as principais regiões produtoras foram Sul, Centro-Oeste, Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste. Há mais de uma década o município de patrocínio no Alto Paranaíba tem destaque como o maior produtor de café do Estado e como um dos maiores do país conforme demonstram os dados da Pesquisa Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Na esfera estadual lidera continuamente os rankings estaduais relativos à produção do total de café-grão ao valor da produção e à área destinada à colheita em toda a série histórica referente ao período de 2010 a 2022. Na esfera nacional, o patrocínio ocupou também a primeira colocação dos ranks municipais quanto à quantidade produzida no período de 2012 a 2021, quanto ao valor da produção entre 2010 e 2022 e quanto à área colhida de 2011 a 2022. Ademais, nos anos em que não ocupou a primeira posição nacional, esteve sempre entre os cinco municípios mais bem colocados. Os dados se coadunam com a justificativa apresentada pela deputada autora da proposição segundo a qual abre aspas o café move toda a sociedade de patrocínio e movimenta a economia de uma das mais importantes regiões do nosso estado mineiro, o Alto Paranaíba. As políticas culturais em relação ao café do município já renderam prêmios nacionais e internacionais que atestam a liderança cultural de patrocínio como prêmio da região do Cerrado Mineiro na categoria Cereja Descascado, além de receber nota 9,75 na escala. É importante assinalar que o café é o principal produto agrícola na pauta das exportações mineiras, sendo patrocínio o município que traz relevância desse produto para a balança comercial estadual. Fecha aspas. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices jurídicos quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação do projeto ou quanto à disciplina do tema por lei estadual. Assim, concluiu por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou para inserir na proposição a cláusula de vigência dando-lhe mais segurança jurídica. No que se refere ao mérito da concessão do título de capital simbólica a município, importa ressaltar a inexistência de norma federal ou estadual que regulamente a matéria. Desse modo, não há requisitos ou procedimentos padronizados para a ferição da adequação da concessão do título. Não obstante, existe o entendimento de que a concessão desse tipo de homenagem deve estar baseada na demonstração de que ela teria efeito concreto e que o município que se pretende laurear realmente merece a designação em relação aos demais. Com relação aos efeitos da proposição, avaliamos que a aprovação do projeto em análise deve contribuir para fortalecer a imagem da cafeicultura de patrocínio perante o Estado e o país e, com isso, fomentar a agregação de valor à sua produção e favorecer o desenvolvimento socioeconômico local e estadual. Já quanto à aprovação da distinção do município em relação aos demais, consideramos que os dados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE para o período de 2012 a 2021 são demonstração suficiente de seu protagonismo na cafeicultura nacional. Conclusão. diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 807 de 2023 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala de Comissões, 24 de abril de 2024, assino como relator. é esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, caro deputado coronel Henrique, pelo seu parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei número 1035 de 2023, no primeiro turno de autoria do deputado Oscar Teixeira, que confere ao município de Porteirinha o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno. Indago ao deputado coronel Henrique se está em condições de emitir o parecer. Não, senhor presidente. Na condição de relator, eu faço aqui um requerimento em que eu procedo à leitura que o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 1035 de 2023 de autoria do deputado Oscar Teixeira, que confere ao município de Porteirinha o título de capital estadual do queijo e do requeijão moreno, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais para que forneçam a esta comissão dados municipalizados do sistema safra, agroindústrias sob a produção de queijo e requeijão moreno no Estado e se manifestem acerca da pertinência e da conveniência da concessão do título, abre aspas, de capital estadual do queijo e do requeijão moreno, fecha aspas, a porteirinha diante dos dados sobre a produção industrial e artesanal de queijos e de requeijão moreno no Estado. É esse o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Coloco em votação o requerimento baixando o projeto em diligência. Em votação o requerimento. aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.651 de 2021, em turno único de autoria da deputada Leninha, que declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais, Córrego do Ouro, com sede no município de Francisco Dumont. O relator da matéria, deputado coronel Henrique, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Meu voto é sim, senhor presidente. O deputado Raul Belém vota sim. É aprovado o projeto. Projeto de lei número 428 de 2023, em turno único de autoria do deputado Ricardo Campos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Pau de Colher, com sede no município de Monte Azul. A relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. O deputado Raul Belém vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei número 1210 de 2023, em turno único, de autoria da deputada Leninha, que declara de utilidade pública a Associação da Juventude Rural de Porteirinha, com sede nesse município. O relator da matéria deputado doutor Maurício opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal, como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado coronel Henrique? Sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei número 1.361 de 2023, em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire, que declara de utilidade pública a Associação Apícola de Catuji e Região, com sede no município de Catuji, alterado pela emenda 1, Associação dos Apicultores de Catuji. O relator da matéria, deputado doutor Maurício, opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. O deputado doutor Maurício, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim, aprovado o projeto. Agora passamos à votação da emenda número 1, que vem da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Coronel Henrique? Sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul vota sim, aprovado a emenda número 1. Projeto de lei número 1553 em turno único de autoria do deputado Coronel Henrique, que declara de utilidade pública a Associação Municipal dos Produtores Artesanais do Queijo Serro de Conceição do Mato Dentro, com sede no município de Conceição do Mato Dentro. O relator da matéria, deputado doutor Maurício, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei 1596 de 2023 em turno único de autoria do deputado João Vitor Xavier, que declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Curvelo, com sede no município de Curvelo. O relator da matéria, deputado doutor Maurício, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação ao projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado coronel Henrique? Sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim, aprovado o projeto. Passamos ao projeto de lei 1662 de 2023 em turno único de autoria do deputado Dorgal Andrada que declara de utilidade pública Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Rio Melo com sede no município de Rio Espera. A relatora da matéria deputada Lúdia Falcão opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão em votação ao projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim. Aprovado o projeto de lei número 1697 de 2023 em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire que declara de utilidade pública a associação apícola e agropecuária de Padre Paraíso e região com sede no município de Padre Paraíso. A relatora da matéria deputada Lúdia Falcão opinou pela aprovação do projeto original. Em discussão o projeto inserce a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputada Marli Ribeiro? Sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim. Aprovado o projeto requerimento número 6134 de 2024 em turno único de autoria da Comissão de Administração Pública que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para que a suspensão de ICMS concedida para os criadores de gado do norte de Minas seja estendida aos criadores do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 6347 de 2024 em turno único de autoria da deputada Lúdia Falcão que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Décio Bruxel por ter vencido o prestigiado prêmio Ernesto Willi de qualidade sustentável do café para expresso e ser classificado para representar o Brasil no nono prêmio internacional de café Ernesto Willi em Nova York. Em votação o requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra requerimento aprovado. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 1219 de 2023. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 1219 de 2023. Em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados e as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer aprovado de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência ao deputado coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Suma presidência, sob a mesa, requerimento do deputado Raul Belen, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato Rural de Araguari pela realização da Expo Araguari 2024 e requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente do sindicato. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Raul Belen, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação dos Cafeicultores de Araguari pela organização e realização da Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura Fene Café 2024 nos dias 15 a 18 de abril e requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao respectivo presidente. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sob a mesa de requerimento do deputado Raul Belen, deputado, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato Rural de Uberlândia pela realização da 11ª edição da Feira do Agronegócio Mineiro, FEMEC, realizada nos dias 1º a 5 de abril, que movimentou aproximadamente 2,8 bilhões em negócios realizados nos segmentos de máquinas e implementos agrícolas, insumos, veículos de carga e de passeio, produtos para pecuária e criadores de bovinos, além de equipamentos para energia fotovoltaica e maquinário para construção civil. Requer ainda seja dada ciência ao presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sob a mesa, requerimento de comissão número 8.299, de 2024, de autoria dos deputados Raul Belen, deputado Antônio Carlos Arantes e deputado doutor Maurício, que requer seja realizado debate público sobre empreendedorismo rural com o objetivo de promoção do desenvolvimento socioeconômico no campo, fortalecimento da cadeia produtiva, impulsionar o crescimento com auxílio de tecnologia para gerar emprego e buscar sustentabilidade ambiental. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Indago a deputada e aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra deputado coronel Henrique. Presidente, de forma muito breve, eu gostaria de agradecer a aprovação do projeto de lei de minha autoria, número 1553 de 2023, que declara de utilidade pública a Associação Municipal dos Produtores Artesanais do Queijo Serro de Conceição do Mato Dentro, com sede no município de Conceição do Mato Dentro. Nós sabemos aqui a importância, o valor do produtor do queijo de Minas Gerais. E essa associação faz jus a isso e é sempre uma responsabilidade, uma alegria, poder, no papel de parlamentar, integrante dessa comissão, hoje como vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, levar para apreciação desse projeto de lei. Então, fica aqui o agradecimento aos integrantes dessa comissão pela aprovação desse projeto e coloco o meu mandato à disposição de todos os produtores de queijo de Conceição do Mato Dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Muito obrigado.